Donald Trump conquistou a candidatura oficial do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. A façanha, que há um ano parecia uma utopia, se tornou realidade nesta terça-feira, no segundo dia da Convenção Regional Republicana, que acontece em Cleveland. Os delegados do partido, provenientes de diferentes estados, elegeram o magnata em uma animada votação. O último a votar foi Nova Iorque, estado natal do empresário, que deu a Trump 89 de 95 delegados. Segundo a apuração total, o multimilionário obteve o respaldo de 69,8% dos delegados, contra 30,2%. No entanto, a porcentagem de delegados contrários a Trump é a mais alta em termos de rejeição, desde a Convenção de 1976. Em um vídeo gravado em Nova Iorque, Trump qualificou sua vitória de histórica e prometeu trabalhar duro para não decepcionar seus votantes.